Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça tá decidida a se supermonerizar Ela só se escondida, tem pra ninguém reparar Eu curto rosas e rim, mas achando que é muito bom Ela me olha de cima e vai desinventar o som Passou de um concerto de flau e não me desperta emoção Ela quer ver o astronauta descer na televisão Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me faz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me faz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, o fundo é linda, me quer bem Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça tá na janela, que eu me cansei de cantar E agora está só na tela, tô dando só pra quebrar Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém Mas o tempo vai, mas o tempo vem Ela me desfaz, mas o que é que tem? Se do lado esquerdo do peito, o fundo é linda, me quer bem Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Ela me desfaz, mas o tempo vai, mas o tempo vai, mas o tempo vai